O que é a saúde pessoal? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mais uma vez nós estamos aqui com este programa Desta vez embarcamos sobre a nossa saúde pessoal Uma doença que está a zelar o mundo em geral e até onde nós vivemos que é Moçambique Esta doença chama-se coronavírus E este coronavírus foi simplificado a sua palavra como se diz Covid-19 Quais são os sinais da doença? A doença traz muitos sinais, mas os sinais mais distintos são a parte respiratória Vai ter problemas de respiração que nem semelhante a uma gripe Depois traz também um tosse seco, cansaços, dores de cabeça Isso tudo são sintomas de coronavírus Quando alguém tiver esse tipo de problema então é melhor aproximar-se da identidade que são os hospitais Mas este coronavírus afeta muito a camada da terceira idade que são os idosos A sua transmissão é através de pessoa para pessoa No seu expirar quando alguém estiver ao lado enquanto o outro está contagiado Ele acaba tendo esta doença E quando tiver a tossir também pode ter mesmo problema O vírus transmite-se com mais facilidade E se agarrarmos o corrimão onde o vírus está lá também pode apanhar esta doença Em particular também nossa própria roupa E depois a prevenção A prevenção desta doença está muito na área da higiene Temos que usar sempre Lavar as mãos com sabão Se não tivermos sabão Vamos usar a cinza Mas a melhor prevenção desta É o isolamento total das pessoas Estarmos em nossas casas E não estarmos ao lado Porque toda pessoa já é suspeita A gente não sabe quem tem esta doença Estando em casa é mais seguro Mesmo quando estivermos sempre nos nossos mercados Algum sítio Quando voltamos Temos que fazer Lavar, tirar a roupa Lavar os nossos lençolos Não podemos mudar duas, três vezes Se não conseguimos nada disso Temos que estender os lençolos ou a roupa Sempre ficar seca Porque este vírus não resiste com a quantidade de calor E quando tivermos isso também use a máscara Quando alguém está infetado desta doença Ela usa a máscara Para não poder infetar O próximo E esta máscara Também tem as suas quantidades Quando queremos saber sobre isso Podemos falar aos médicos Consultar os nossos hospitais Vão nos dizer Como que estas máscaras são usadas Não podemos usar máscaras Enquanto não temos a certeza Que estamos infetados Esta é a prevenção Como nós podemos Devemos fazer sobre este coronavírus Vamos nos prevenir da doença Porque a prevenção é o melhor remédio E enquanto nos prevenimos Salvamos a vida da maioria Música 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 Música